Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Violino Didático. Hoje vamos receber o doutor Guilherme Ficcarelli. Seja muito, muito bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Doutor Guilherme Ficcarelli é fisioterapeuta e músico violoncelista. E hoje nós vamos falar justamente sobre os benefícios que aprender um instrumento pode trazer para a nossa postura, para o nosso corpo, enquanto praticante desse instrumento. E também vamos falar um pouco sobre como você pode ter uma prática melhor visando esses benefícios, porque pode também ir para outra direção, não é mesmo? Sim, com certeza. Então, muito bem. O que veio primeiro na sua vida? Música ou fisioterapia? Então, fazendo um breve resumo da minha vida, eu comecei na música com 5 anos de idade, por incentivo dos meus pais, que também já são do meio da música. e eu fui até um determinado momento onde teve um evento na família e tudo mais e tal, e onde eu parei. Nesse momento de pausa da música foi onde eu comecei a fisioterapia, também por incentivo de outros parentes que são da área da saúde. Você começou isso na música aos 5 anos, então? Foi dos 5 aos 13. Violoncelo já? Já no violoncelo. Minha musicalização toda foi no violoncelo. Os seus pais são violoncelistas também? Meu pai era professor na USP, Mário Ficcarelli, né? E minha mãe tocou piano, violino e viola. E era professor de música? Ela foi. O seu pai? Meu pai também. Caramba, que legal. Eu não sabia dessa parte da história. E aí foi assim que eu iniciei meus estudos, né? Com violoncelo. Fui alfabetizado em clave de fá, onde normalmente todo mundo é clave de sol. E eu fui direto na clave de fá, e depois que eu fui aprendendo as outras claves que o violoncelo pede. Tiveram que adaptar uma viola pra você tocar violoncelo? Não, eu comecei com um cello um dezesseis avos, depois foi pra um oitavo, até chegar no quatro quartos. Pra quem não tá familiarizado com essas nomenclaturas, existem tamanhos diferentes de instrumentos, né? E aí você começou com um dezesseis? Um dezesseis. Um dezesseis avos é um cello tipo do tamanho de uma viola quarenta e três, quarenta e quatro. Por aí. É uma viola com espigão, basicamente. Muito bem. Então você começou dos cinco aos treze, e aí você deu a pausa aos treze. É, nos treze pros quatorze anos foi quando eu acabei dando uma pausa na música, e foi aí que minha mãe falou assim, bom, já que você não sabe o que é da vida, você vai ter uma carreira. E eu fui por, como que fala? Associação, por afinidades, né? E eu tinha muito mais afinidade à área das biológicas e da saúde, né? E aí minha mãe falou, então vamos levar, vai conhecer seu tio, que na verdade eu já conhecia, mas vai lá ficar com seu tio, onde ele é médico, geriatra e tudo mais e tal. E ele me mostrou essa vida dentro da medicina, né? Que são várias e várias carreiras, né? Muita gente sabe que medicina não é só o clínico e tudo mais. Então, enfim. E aí foi onde eu conheci a fisioterapia. E aí quando eu vi a fisioterapia agindo, né? De uma forma onde você coloca a mão no paciente, você tem um resultado, né? Muito expressivo, o paciente vê o resultado e tudo mais, foi aí que me deu um clique e eu falei, não. É uma carreira onde me interessa e eu posso seguir uma vida. Mas isso ainda na adolescência? Já na adolescência eu comecei a correr atrás disso. Quando eu fiz 18 anos, eu ainda tentei, né? 17 pra 18 faz os vestibulares e tudo mais e tal. Foi aí que eu prestei pra medicina umas duas vezes, fiquei ali quase, né? Na USP, então aqui a nota é altíssima, como todo mundo sabe, FUVEST, né? Aquela coisa toda. Aí eu falei, não, vamos para uma particular mesmo e o importante é o aluno, não a universidade. Então, também, né? E é onde você estuda e tudo mais e aí torna-se profissional. Nessa brincadeira, eu já tenho 23 anos de fisioterapia. E tá fazendo uma especialização agora, né? Eu sou especialista em outras áreas dentro da fisioterapia, na parte respiratória, né? Trabalhei em UTI e essas coisas todas, né? Mas aí o meu, minha, meu, minha... Meu desejo sempre foi trabalhar com a parte de manipulação, né? O que seria manipulação? Manipulação é você trabalhar com a parte do toque, né? Exatamente. Não só trabalhar na parte respiratória, onde você mexe com aparelhos e coisas assim. Eu fui mais para a área ortopédica agora, né? Que é chamada ortopedia. Trauma ortopedia, que é a parte da... De... De... Como é que fala? Dessa parte de manipulação, de terapias manuais. Ok. Onde entra osteopatia, quiropraxia, inclusive as massagens e outras técnicas. Liberação miofacial. E aí vai indo... Ixi. Aí o mundo... É outro mundo, né? E eu tô atualmente terminando uma pós-graduação em uma especialização, né? Em quiropraxia. Que legal. E... Tá. Então você fez uma pausa na música com 13, 14 anos. Foi uma pausa de 10 anos. Só que, ó... Detalhe. O doutor Guilherme Ficarelli, ele é fisioterapia... É fisioterapeuta e violoncelista atuante. As duas coisas. Atualmente, sim. Atualmente eu trabalho com as duas coisas. Então, tanto toca violoncelo... De forma profissional nas duas carreiras. Toca violoncelo em uma boa orquestra, né? Toca regularmente com o Ribeirão Preto. E agora tá começando a ajudar... Não sei se agora, né? Mas tá começando a aparecer vários músicos pra fazer também... É porque eu tenho divulgado, assim... Como eu fiquei uma temporada fora de São Paulo... E, assim, trabalhando... Toca na Filarmônica de Goiânia, né? Foi. Então eu toquei lá, né? Na Filarmônica de Goiás. Toquei uns cachês lá em Brasília, né? Na Sinfônica Nacional. E outras orquestras aí pelo Brasil. Né? Aí, nesse período, eu falei... Não, eu vou... E foi porque eu fiquei 10 anos fora. Quando eu voltei pra São Paulo, né? Por questões pessoais também. Eu falei... Não, vou voltar... Né? Então... E eu comecei a divulgar aqui em São Paulo. E o pessoal deu uma grande procura. Ele falou... Olha, eu tô com as dores. E músico sempre, no geral, é muito travado. O povo não se cuida. Que é onde entra o nosso tema aqui. E olha só... Olha que legal. O que o doutor acabou de falar aqui. Músico... Antes, assim... Eu sei que vai ter as pessoas que falam assim... Ah, doutor é quem tem doutorado. É. Primeiro que não. Olha a definição lá no... Olha a definição do dicionário. Você vê que essa é uma das definições. É só pra essa galera já ficar mais tranquila. Então, eu vou chamar o doutor em respeito à sua área de atuação. Ele falou que músico é tudo travado. Normalmente. E tem... E tem essa coisa de... Ah, eu não vou conseguir aprender um instrumento porque eu sou travado. Mais um motivo pra você aprender um instrumento. Músico já é travado. Você só vai... Você só vai ter uma atividade. Você só vai liberar aquilo ali. Vai facilitar o seu aprendizado. Exatamente. É brincadeira, gente. Só uma coisinha da questão do doutor. É assim... Realmente, doutor é quem faz doutorado. Porém, em qualquer área da saúde, que não sendo enfermeiros, né? Ou técnicos e coisas assim... Que não são técnicos, são profissionais bacharelados ou licenciados, coisas assim... É tido como uma nomenclatura de doutor social. Por isso que entra na frente o doutor fisioterapeuta, Guilherme. O doutor médico... E não foi uma exigência dele, tá, gente? Eu que tô chamando é porque eu quero. É, não. Não pediu nada disso. Mas, normalmente, médico, a gente chama médico de doutor por respeito. Exato. Porque ele não tem doutorado. Ele sai da faculdade bacharelado, ele faz uma residência e ele já atua ali na função. Exato. É que tem uma galera que tem essa chatice, mas, enfim... Se você olhar no dicionário, tem várias definições e essa é uma delas, né? E aí, quando que você voltou pra coisa da música? Depois desses 10 anos de pausa? Você voltou com 23, 24 anos a tocar a chela. Foi por aí. Eu voltei pra música, foi... Assim, meus irmãos são da área da música, né? Tocam no Teatro Municipal, o de São Paulo. O outro, atualmente, tá lá... Professor na USP, né? Tudo mais e tal. E um dia, eu fui assistir um dos meus irmãos tocando. Foi solado. Eles tocam o quê? Um toca o Bué. Nome? Qual o nome dele? O Alexandre Ficarelli. Ok. E o outro é o André Ficarelli, que toca trompa. Legal. E eu fui assistir especificamente o Alexandre, né? E ele foi solar com a USP, porque assim foi a empresa da USP, né? Um concerto muito bonito. Não me lembro exatamente qual era o concerto na época, mas lembro que tinha um grupo de violoncelos, que foram as Bachianas, e logo em seguida o concerto dele. Falei, nossa, achei fantástico, assim. E me deu aquele start de voltar pra música, né? Falei, ah, sinto que estava faltando algo no meu coração. Quem faz música uma vez, ou quem é apaixonado por música... Não adianta fugir. Não consegue ficar sem. Não adianta fugir. É, é, digamos assim, que é um negócio tão viciante, é uma coisa que entra, assim, no sangue, que não tem como você separar, né? Não é como água e óleo que a gente separa. Inclusive, tem várias pessoas que estão aqui ouvindo ou assistindo a gente, que tem esse bichinho do violino, assim. A pessoa, às vezes, fez aula na igreja quando era criança, ou pegou no violino e está encostada em cima do guarda-roupa. E essa pessoa, ela acha que ela vai conseguir ficar deixando pra depois, mas esse bichinho vai ficar ali, ó, na sua cabeça por muito, muito, muito tempo, até você resolver, até você aprender. Sim. Aí você vai se realizar de verdade. Se você quer, inclusive, se você quer aprender, eu vou dar um curso gratuito de violino, já vou aproveitar pra fazer um merchan aqui no meio. Olha aí, aproveita. Eu vou dar um curso gratuito de violino, tá? Pra você que quer se realizar e tirar esse negócio da sua cabeça, tirar ele da cabeça e colocar na prática, realizar, se realizar tocando violino, tá? Tem um link aqui de um curso gratuito de violino, é só você se cadastrar e participar. Então, quando o bicho da música pica, não adianta. Ah, não tem jeito. Não tem jeito. E aí foi aí que eu voltei pra música, comecei a estudar, voltei com os mesmos professores que eu, da época que eu tava estudando, quando eu parei lá, na adolescência, em tempos idos, e aí eles falaram, olha, continua estudando que você tá indo muito bem, né? Mesmo com a idade um pouquinho mais avançada, então, olha só, eu comecei numa idade boa, só que eu tive uma pausa grande, de 10 anos, aproximadamente, e eu voltei ali pros meus 23, pra 24, então, teoricamente, pra um músico ser profissional dessa idade, a gente tem a ideia de estar velho, mas não existe idade pra tocar. É, a gente tá falando, é legal, é legal pra galera ter noção desse contexto que a gente tá falando também. Quando a gente fala de idade, a gente tá falando do doutor Guilherme, ele estudava violoncelo quando pequeno, mas já era num contexto quase que acadêmico do violoncelo, com alguns dos grandes professores, com alguns dos grandes, não, com alguns dos maiores professores de violoncelo do país, que essa galera, normalmente, quando pega um aluno, já é pra encaminhar pro cara tocar numa grande orquestra sinfônica. Pra ser profissional do instrumento. Pra ser camerista, fazer coisas com violoncelo, professor de universidade, enfim. Então, é uma carreira muito específica. Seria o equivalente a você colocar a criança na escolinha de futebol pequeno. Quanto mais novo você colocar a criança, maior a chance dela chegar na seleção brasileira. Mais desenvolve os... Exatamente. Significa que se você começar a jogar bola aos 30 anos de idade, você não vai conseguir jogar bola? Você vai conseguir jogar bola, provavelmente vai conseguir chegar muito bem, talvez não na seleção brasileira. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Exato. Você vai jogar bola e vai ser feliz jogando bola. Nada impede. E no caso da música, jogando bola, talvez você comece à tarde, você nem vai conseguir viver profissionalmente jogando num time, pelo menos. Música, fora da carreira de grandes orquestras, né? Grandes orquestras têm um nível de exigência muito alto. Quanto mais tempo você tem pra se preparar, maior a sua chance. Você tem casamento, você pode ser professor, você pode tocar em evento. Tem um milhão de possibilidades. E aí eu conheço gente que começou com 40 anos e com 45 tava dando aula. Pois é. Enfim. Então, não falta. E antes de tudo, pra poder, seja com a qual a idade for, é o que a gente tem... O tema do nosso podcast, né? Que eu acho que é muito interessante, muito válido trazer. É a saúde do músico. É a saúde, não só do músico, mas de qualquer pessoa. De qualquer pessoa, né? Então, é muito importante você ter uma consciência corporal. O que é uma consciência corporal? É aquilo que você tem... Vou dar um exemplo simples. Falar, tá, aqui eu tenho minha mão, né? Cadê? Câmera tá ali. Sim, minha mão. Então, eu sei quais são os meus dedos. Ah, eu sei qual é o meu indicador, meu dedo médio, anelar, né? O dedo mínimo, o polegar, né? Na anatomia, tem uma nomenclatura diferente do que a do violino, né? Onde aqui é primeiro o dedo, na anatomia aqui vira primeiro. Então, se eu for começar a falar, você vai deixar todo mundo muito louco. A gente vai entrar nessa parte da implicação, coisa. Mas antes, eu ainda queria saber um pouco mais sobre a sua história, música, fisioterapia, e entender como que isso se fundiu, o que que aconteceu. Então, a gente estava no ponto que você tinha 23, 24, e aí você voltou a estudar com os mesmos. A gente fez esse grande parêntese aqui, na verdade, né? Por conta dessa coisa de cedo, tarde. Só que quando ele voltou, já era nesse contexto de tocar em orquestras com... Grandes orquestras com professores X, Y, Z. Quando eu voltei, o meu objetivo era, assim, ser profissional da música. Esse era o meu objetivo, né? Tipo, eu simplesmente, eu pulei dos 13, 14 anos. Desculpa. Eu voltei dos 13 para os 14 anos com a ideia de ser profissional, entendeu? E aí foi que eu fui estudando, estudando, e cada vez mais horas, né? E eu já estava com a fisioterapia muito ativa nessa época da minha vida. Já estava trabalhando com fisioterapia. Já, eu já tinha uns 4 anos já de fisioterapia ativa, assim. E fazendo de tudo ali. Quando a gente se forma, viu, né? A gente trabalha com tudo que aparece. Todos os tipos de casos, de pacientes. Qual foi o mais, assim... Ah, tem de tudo. Tem desde o senhorzinho que teve um AVC, que é um acidente vascular cerebral. Tem jovens que tiveram acidentes de moto, principalmente, que é o... Nossa Senhora, é o que mais derruba o pessoal, né? E os próprios problemas, assim. Ah, estou com dor nas costas, uma massagem, isso aqui. Então, quando a gente está no começo, a gente aceita muitas coisas. Depois, a gente vai definindo. É muito difícil a gente sair de uma graduação já determinada. Eu falei, vou nesse caminho e vou só nisso. É muito difícil, né? Porque o mercado é muito grande para a fisioterapia. Então, eu estava trabalhando na geral, né? Assim, geral, né? Não só. E, então... Aí entrou a fisioterapia. A música, ela retomou. Foi aquela coisa, assim... A paixão voltou de uma forma tão avassaladora que não tinha como. E ela começou a se sobrepor à fisioterapia. Então, a música estava aqui... Desculpa, a fisioterapia aqui e a música aqui embaixo. Aí foi, 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 foi. E, de repente, a música ultrapassou a fisioterapia. Eu falei, bom, eu vou manter a fisioterapia em stand-by e vou trabalhar cada vez mais com a música. Só que eu não vou deixar a minha fisioterapia. Então, eu tive aula com professores que nem o Bob. Para quem não conhece, é o Robert Sutclos, professor da USP. O Raif Dantas, que é o primeiro violoncelo do Teatro Municipal de São Paulo. O Mauro Brúcoli, também, primeiro violoncelo. Johannes Gramsci, que era o primeiro violoncelo da USP. Então, eu tive aula com essa galera. E eles falavam para mim, nossa, mas você está super bem sentado na sua postura. O que é estar sentado? Eu acho que aí o professor Jean aqui pode dar essa explicação melhor. Mas dentro da minha concepção é... Você está muito bem... Alinhado. Alinhado. Funcional. Mecânica limpa. Não tem, assim... Tem problemas técnicos, né? Isso é... Ok, isso vem... Isso a gente resolve com o tempo. Mas um problema estrutural, né? Vamos dizer assim. Que é você saber sentar e posicionar o instrumento. Você já... Foi 50% do seu trabalho. Né? Então, quando os professores viam isso. Falei, pô... Vai. Vai. Só vai. Entendeu? É foguete e só vai para frente. Não tem marcha ré. Entendeu? Então, só vai. E aí, foi... E eu consegui conquistar as outras coisas com a... Com a música. E a fisioterapia, ela sempre foi ali. Me dando todo o auxílio. Em questão de postura. Em questão de alongamentos. Que é uma coisa que a gente vai falar depois. Né? É... Exercícios básicos. Né? Então, tudo isso a gente pode manter e fazer de uma forma que a gente vai ter um resultado. Cara, é como se essa pausa que você teve tivesse sido só... Na verdade, a construção de uma base de entendimento intelectual que fosse impulsionar a sua carreira como violoncelista. É. De certa forma, funcionou assim. Que doido. Meio que me atrasou, por um lado, no desenvolvimento da música. Mas, ao mesmo tempo, supriu de um outro lado. Então, é como se a gente pensasse numa engrenagem. Onde aquilo encaixou. E ela tá sempre junta ali. Ela sempre vai a engrenagem, assim. Entendeu? Então, é uma coisa muito interessante. Eu não sei nem se eu consigo explicar em palavras. O quanto isso me ajuda. Eu sei que me ajuda muito. Porque conhecimento é uma coisa... Assim, não tem preço. Todo conhecimento que vocês adquirirem... Ah, eu vou começar a tocar violino. Não jogue fora o seu aprendizado de violino. Porque tudo que você aprende... A questão de foco. A questão de atenção. A questão de aprendizado. Que, querendo ou não, ler uma partitura. É uma nova linguagem. Cara, você falou nisso, né? Que acaba levando pra vida. A gente tem uma aluna... É estudante de medicina. Acho que nesse momento ela deve estar no sétimo período. Alguma coisa assim. E ela começou a estudar violino com a gente. Ela já era uma pessoa relativamente organizada, tá? Mas ela relata pra gente que ela não tinha tempo de fazer muita coisa. Mesmo assim, ela entrou no nosso programa de ensino de violino online. Ela é de Salvador. E aí ela começou a estudar violino, violino, violino. E aí ela conseguiu... Ela começou a enxergar que tinha pontos da rotina dela que tava só não muito bem organizado. Então, o que ela aprendeu de organização no estudo do violino, ela começou a colocar nos estudos dela de medicina. E aí, agora ela estuda piano, faz medicina, faz o estágio dela. Estuda francês. Tudo porque ela entendeu como organizar melhor, como processualizar o que ela faz. E namora. E tem a vida dela normal. E tudo mais trabalha. Enfim, tem alunos de violino. Olha só. Ou seja, ela consegue até fazer uma renda extra pra poder custear os custos de vida dela estudando medicina e tudo mais. Que bacana. Mas ela quer ser médica da família, mas ela trouxe os conhecimentos do violino pra vida dela. Que a música proporciona. E tá usando da forma como ela pode usar. Meu pai... Se você estuda violino e você consegue aplicar isso em outras coisas, conta aqui um pouco dessa sua história nos comentários que a gente vai querer ver depois. Meu pai falava um negócio muito interessante. Que meu pai era professor na USP, chegou a ser chefe de departamento, era um compositor, enfim, dentro da área da música. Aqui no Brasil, é uma pessoa bem conhecida. E meu pai falava assim, a música, ela proporciona diversos aprendizados que não diretamente ou que direta ou indiretamente a gente vai acabar utilizando. Não na música, mas na vida. Por exemplo, eu já tive outras funções. Eu trabalhei no Ministério da Saúde, por exemplo. Eu era técnico lá do Ministério da Saúde, técnico analista. Você fala, meu Deus do céu, o que você foi fazer lá? Pois é, também não sei muito bem. Mas é a oportunidade que surgiu no momento que eu precisava e assim seguiu a vida. Só que eu estava vendo assim, fazendo uma retrospectiva da minha vida, a quantidade de funções que a gente acaba exercendo simultaneamente é uma coisa absurda. Porque é uma coisa que a música proporciona. Não sei se todas as pessoas têm essa vivência da música, mas aqueles que tiverem falam assim, olha, vá assistir um concerto na Sala São Paulo, no Teatro Municipal, no Teatro Mais Fácil da Saúde, ou em outras cidades, porque eu estou falando de São Paulo, porque a nossa localização é São Paulo. Mas assim, vá assistir um concerto e fique de olho nos músicos. Não só no maestro que está lá na frente, que também é outra função, mas fique de olho nos músicos, porque o cara não está só tocando, ele está de ouvido em tudo que está acontecendo. e com a visão periférica, ele está vendo que o outro está tocando, que o outro daqui da frente está tocando, o colega do lado está, sabe, virando a página. Que o dali de trás está miguelando. É, tem de tudo. O cara que toca, o cara que não toca. Eu estou querendo ser legal, porque eu estou chutando o balde já. Aí, bom, enfim. Aí, sabe, tem toda essa parte que a música proporciona. Ela aguça nossos sentidos. Você falou da sua aluna que está estudando francês e tudo mais e tal. Eu tenho uma conhecida minha que ela começou no violoncelo, foi e tudo mais e tal, e ela só tinha aprendido inglês de uma forma básica. Depois disso, rapaz, hoje ela fala o inglês, o francês, o espanhol, né, fora o português, trabalha em outra área e, assim, ela é super elogiada, né, ela é comissária de voo, né, e ela é super elogiada dentro da empresa na qual ela trabalha. Fala assim, olha, parabéns, você é muito atenta e tudo mais e tal. Então, ela vem galgando passos porque a música proporcionou isso. Entendeu? A música está sempre ali, como ela está sempre ali atrás, assim, cutucando, entendeu? E você tem que ficar sempre atento. Então, nas outras áreas também, você pode usar o seu conhecimento. Não quer dizer que você não vá ser profissional ou que não vá atingir um nível satisfatório, né, de tocar na sua igreja, na sua casa, na sua família. Na sua cidade. É, enfim, né, não tocar, fazer um casamento, dar aulas, não, não, né, isso não impede. Mas te mostra que você tem outras possibilidades. Mas, ó, uma coisa interessante de se pensar é que dificilmente, eu diria que 99,999% das pessoas que começam a estudar música tem um motivo muito maior por trás do que trabalhar com música. Ah, sim, com certeza. Porque, assim, ainda mais quem começou cedo. Tipo, você começou cedo, cinco anos. Eu comecei com seis. Eu não estava pensando se eu ia trabalhar com violina, entendeu? Eu só queria tocar violina. Eu sei da história, porque minha mãe conta, meus irmãos contavam, falavam assim, olha, sua mãe olhou assim pra você e falou, olha, você tem cara de violoncelista, você vai tocar violoncelo. Pá, me deram violoncelo na mão. Eu falei, tá bom, tá bom. Eu só sei tocar violoncelo hoje, não pede pra eu tocar outra coisa. Nada impede de eu aprender. Entendeu? Mas a maioria das pessoas, elas querem, mesmo, eu tenho alunos que começaram do zero com a gente e hoje tocam profissionalmente nas suas cidades e tal. A maioria começou, ah, eu queria tocar na minha igreja. Ah, eu queria tocar as músicas de filme. A pessoa vai se desenvolvendo, vai se desenvolvendo, começa a enxergar possibilidades de outra... Pô, tem um aluno, por exemplo, que ele é gerente nas Casas Bahia. Acho que ele ainda é gerente nas Casas Bahia. Só que ele tá num nível de... Ele não é mais nosso aluno. Ele foi nosso aluno, fez bastante parte do percurso e, pra mim, sempre vai ser meu aluno. E ele... Aluno nunca deixa de ser aluno. Exatamente. O professor nunca vai deixar de ser professor do aluno. E ele tá tocando num nível super bom, que poderia já fazer caixinha em orquestra, inclusive se quisesse, poderia tocar em casamento, não sei o quê. E eu acho que ele... Eu fico stalkeando alguns alunos no Instagram e eu acho que ele tá começando a dar aulas. E logo, logo, ele deve já estar começando a ver, pô, isso daqui eu consigo X, isso aqui eu só consigo Y. E vai acontecer igual você. Vou focar nesse período da minha vida, pelo menos, mais nisso daqui. E vai indo. Mas o que ele aprendeu como gerente também não vai ser desperdiçado. Assim como, provavelmente, a habilidade dele de violino em outros aspectos ele consegue usar na gerência dele. Sim. Por exemplo, trabalhar numa gerência, a gente tem que ver o que a gerência proporciona. O que aquele trabalho, aquela função te proporcionou na vida? Ah, ela proporcionou você aprender a questão de estoque, gerir pessoal, né, finanças e tudo mais. Você não vai usar isso pra sua vida? Imagina. A gente todo dia é gerente da nossa vida. Tem um amigo que vai vir aqui, inclusive, da entrevista, Vini Mendes, que antes... Estudou violino também na infância, na congregação, estudou violino na infância. E aí, ele parou. Uma história parecida com a sua. Parou. aí voltou depois a fazer aula de novo. Começou a fazer aula com grandes professores. Foi trabalhar no banco. Chegou a... Não sei se ele chegou a ser gerente no banco, mas chegou a encargos altos no banco. E aí, ele largou tudo pra fazer música. E hoje, ele não é músico fixo da OZESP ainda. Não sei nem se ele quer ser, na verdade. Mas ele é músico da Arquesta Sinfônica de Santos. E praticamente, todo o programa no ano passado e no ano retrasado, há uns dois, três anos, que estão chamando ele pra tocar lá com o OZESP. E ele pega e fala, velho, acho que o que me deixa ter uma visão mais leve sobre as coisas e encarar isso daqui de uma forma diferente é ter vivido o mercado tradicional de trabalho. Que aí você vem com uma outra carga e você vê que a parte dessa exigência que é muito exigente o mercado de música erudita, especialmente nessas orquestras, mas parte dessa exigência... Mas não é pessoal. Essa é a parada. É, não. Não é pessoal. É pra parada acontecer e o que extrapola você não leva pra casa. Você só ignora. Exatamente. Por que você fica louco? É, porque se você levar pra casa você vai ter um infarto. Com certeza. Você vai ter algum problema de saúde. Agora, pra evitar problemas de saúde, olha como sou bom engancho, pra evitar problemas de saúde. O que que alguém que tá aprendendo violino... A gente vai falar de violino porque o nome do canal é violino didático. Mas aí vocês apliquem pros instrumentos de vocês se tem alguém que é de outro instrumento aqui. Eu, violinista, eu já... Eu não tenho nenhum problema ou eu quero começar a aprender violino. Vamos começar daí. Eu quero começar a aprender violino. Quais cuidados com o meu corpo eu devo ter nessa iniciação pra não ter problemas? Bom, vamos por partes. Primeira coisa, o que que a gente precisa? A gente precisa ter o que eu falei lá atrás um pouco, né? Não tão lá atrás, mas um pouco mais pra trás da nossa conversa. É a consciência corporal. É uma coisa... Não é uma coisa muito fácil da gente ter, mas é uma coisa que a gente consegue adquirir, né? Me dê um exemplo prático do que seria essa consciência corporal. O que é uma consciência corporal? Por exemplo, se eu falar pra você... Diga pra mim o que você sente, né? Quando você se posiciona com o violino, né? Ali, o seu... O seu primeiro dedo. O que você sente? Onde você tá sentindo no seu dedo? Qual a região do seu dedo que você tá sentindo? Eu tô sentindo a lateral esquerda da ponta do dedo. Isso é uma consciência corporal. Ok. Outra coisa. Onde você tá apoiando aqui na queixeira, né? O seu queixo. Lógico que você já tá dando spoiler. Mas aí que tá. Nossa, eu até brinco com isso. Quem deu o nome dessa peça de queixeira com certeza não tocava violino. Ah, não. Provavelmente isso é tradução, né? Não, é chin rest também. É, rest. Tipo, seria... O correto seria mandibuleira. Porque vem aqui assim. Exatamente. Pois é, mas enfim, né? Deixa isso pros entendidos, pros historiadores aí. Então, essa é outra coisa. Ou da espaleira. Onde que ela tá em cima do seu ombro? Ok. Então, é ter essa consciência. Quando o professor fala, olha, você precisa posicionar melhor o seu instrumento no seu ombro. Porque a sua espaleira não tá no lugar correto. Onde eu já te mostrei. E aí você tem que puxar na memória e tal. Não sei o que. É a mesma coisa. A gente vai numa academia. A gente tá lá fazendo um exercício e tal. Vem um instrutor, professor e profissional de educação física. Ele te mostra aquele exercício. E você faz o exercício. Olha, coisa linda. Maravilha. Tudo funcionando. O professor virou as costas. A segunda série já saiu tudo troncha. Já é outra coisa. É. É isso. É a falta da consciência corporal. Quando o professor fala pra você, vira o centro da palma da mão mais no sentido do violino. Você entendeu o que fazer com o corpo pra ter esse resultado. Noções básicas de movimentação é muito importante. Tá. Mas isso também vem de quem tá lecionando. Quem tá lecionando precisa mostrar isso pras pessoas também pegarem. E aí, não é uma via de dois... Uma via de duas mãos. Porque, assim, aprender violino pode ser muito benéfico pra postura de qualquer pessoa. Sim. Aprender um instrumento, na verdade, né? Pode ser muito benéfico pra postura de qualquer pessoa. Se ela for bem instruída. Com certeza. Porque senão pode ser uma arma pra destruição do corpo da pessoa. Pode não só acabar com o corpo, mas com o psicológico. Porque, assim, a partir do momento que você não consegue tocar uma determinada música que você se propôs a fazer, você tá trabalhando contra o seu psicológico. Aí, seu coração começa a ficar triste porque você não consegue tocar. E aí, vai gerando uma coisa que você entra em depressão e aí, meu Deus do céu, para. Para. Vai fazer outra coisa mesmo. Depois você volta. Chega pra gente, assim, de gente que fez aula... Que diz que fez aula cinco, dez anos. E aí, chega pra gente tocando assim, ó. Literalmente assim, ó. Com a mão assim, violino baixo, com a cabeça... Isso aqui é um dos negócios que mais me... Ai, me tira do meu centro. A mão assim, cabeça assim, e a mão assim esticada. É que você não tá entendendo. É a aerodinâmica da pessoa, entendeu? Porque se o som corre, melhor. Mas brincadeiras à parte. Cara... É... Ou seja, o mesmo... Se a pessoa faz aula com alguém que pede, ó, cabeça alinhada, violino paralelo ao chão, ombros relaxadinhos, segura o arco com os dedos redondinhos, relaxa o peso do arco na corda... Relaxa o ombro... Relaxa o ombro, não sei o que. Aquela coisa, né? Tem a sua cintura escapular. Pra quem não sabe, cintura escapular é o que compreende os nossos ombros. A gente tem a cintura pélvica, né? Que é o nosso quadril, e aqui em cima é a cintura escapular. Então, na cintura escapular, tendo isso daqui bem alinhado, não é aquela coisa um ombro mais alto ou mais baixo, né? Isso pode ser indicativo de outras coisas. Mas você sabe que tocar sem espalheira é muito melhor. É muito melhor, mas também tem uma consciência corporal alta. Exato, mas a maioria das pessoas que eu conheço que falam isso, assim, ó... E você não precisa levantar o ombro, tá? É muito melhor, é só você colocar aqui o... Mas, assim, depende muito do professor e da pessoa e do profissional, do biotipo, tem uma série de coisas. Eu tô brincando, tá, gente? Toquem sem espalheira, é maravilhoso. Não, eu tô brincando. Tanto que os nossos alunos aqui, a gente deixa eles tocarem da forma como... A princípio, como eles se sentem mais confortáveis e a partir daí... Ah, experimenta tirar a espalheira. Experimenta colocar a espalheira. Com a espalheira é mais assim, mais assado. Ou, sem espalheira, desce o violino, sobe o violino. Mas mesmo essa coisa... Eu falei brincando, porque existe no meio violinístico essa guerra de com a espalheira é melhor, sem a espalheira é melhor. Ah, mas isso tem toda... Todo instrumento, toda didática, são escolas diferentes. Exato. E aí, a parada é... Toda... escolha absoluta ela acaba sendo meio ignorante. Sim. Então, porque ela não considera a pessoa, né? E falando em questão de uma análise da pessoa, quando toca com a espalheira, toca sem a espalheira, pega o arco de um jeito, pega de outro, posiciona a mão esquerda, a mão direita, tá, tá, tá. Cada uma dessas posições, ela vai gerar um resultado. Seja um resultado positivo pra tocar ou não, e seja um resultado físico. a pessoa vai ter dor ou não. Depende de cada físico. E além disso, tem contas matemáticas que não você, porque quem tá aprendendo a verino não vai saber disso, o seu professor vai ter que fazer. Porque às vezes você é muito bom em algumas coisas e segurar o arco de uma determinada forma traz XYZ benefícios, é mais fácil fazer tal, tal, tal coisa, mas não é tão fácil fazer outras coisas. Outros tipos de jeito de segurar o arco, de formas de conduzir o arco, vai ser melhor praquilo. Uma vez eu fui fazer uma masterclass com um chelista francês, o Garriot, e aí ele falava assim, sabe qual a diferença entre eu profissional e você estudante? É a velocidade que eu me adapto. Pronto. Com isso ele matou. Exatamente. E aí meu cérebro abriu, eu falei assim, puf, falei, ah, pronto. Exatamente. Entendeu? E é esse lance, é a velocidade que eu me adapto pra, eu tô na posição que eu não sei, tá, gente? Na, na, pra fazer a digitação, né, a velocidade que eu me adapto pra fazer o golpe de arco pra daquela determinada escrita que tá ali. Então, é isso. E entender quando você adaptar. Exatamente. Outro professor, que foi o André Micheletti, que eu também fiz aula com ele, ele falava assim, é, você tem todas as ferramentas aqui, sua cabeça tá aí, com todas as ferramentas. Só que você tá querendo pregar um prego na parede com uma chave de fenda. Eu acho que o prego na parede vai ser melhor você usar um martelo ou você usar uma furadeira. Fazer o furo, coloca a bucha, põe parafuso, tal, não sei o que. Então, sabe, às vezes tá, literalmente, né, dando murro em ponta de faca. Exatamente. Entendeu? Então tem que ter esse entendimento, que aí é onde o seu professor, seja onde ele estiver, quem for, que vai dar essa orientação. E se não tiver dando, questione. Exato. E se não tiver dando, questione. Questione. questione a si mesmo, né, pra começar, tipo, por que que ele não... Você se questione e questiona o seu professor. Vai questionar a si mesmo em relação ao professor. Por que que ele não tá me dando? Isso, 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 né? Eu pensei duas, três, quatro coisas diferentes. Você chega com todo o questionamento pra ele, ele vai falar, ah, beleza, que bom, você já tá questionando, então a gente já pode ir pra outro degrau de aprendizado. E assim vai indo. Então, beleza. E alguém que... Então, pra alguém que não... Então, iniciando, voltando lá atrás, eu só pergunto, desculpa, voltando lá atrás, a sua pergunta é, tenha consciência corporal. Segundo, faça minimamente exercícios de alongamento. Quais são os exercícios que recomendados? Os básicos que a gente vê na literatura ou que o professor de academia passa, né? Tinha a mão lá na frente, puxa. É, nunca esqueça do seu coitado do polegar. Primeira coisa... Puxa o polegar também. É, o polegar faz parte, porque quando a gente alonga assim, ó, o polegar tá solto, essa musculatura faz parte. Ok. Então, a gente alonga aqui, mais fácil se a gente pegar... Cadê? se a gente pegar o polegar junto, ó. Ok. Ok? Porque aí a gente consegue alongar toda essa musculatura. E tanto faz assim ou assim, é a mesma coisa? Então, pela literatura, eles falam sempre com a palma da mão pra frente e os dedos pra baixo. Ok. Porque com os dedos assim, você acaba forçando essa... a sua articulação de ombro. Ok. né? Então, aqui você não força e você consegue ter um limite melhor daquilo que você suporta. Por favor, não façam isso de puxar, 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 puxar. Infinito, não é infinito. Não. É até o seu limite. O limite da dor. O momento que você puxou aqui, um, senti, para, volta um pouquinho, ok. Segura ali por 10, 20 segundos. Isso é um dos alongamentos. Os alongamentos, no geral, ele... Qual é o tempo por literatura? São 20 segundos. Ok. 20 a 30 segundos. É o tempo de alongamento. Fez, faz exatamente pro outro lado. Né? Ok. Opa. Alongamento de costas, que é a parte lombar. Aí, logicamente, você não vai fazer duas vezes uma pra cada lado. É uma só, porque só tem uma coluna, né? Uhum. Então, alongamento pra essa parte aqui, né? Que a gente utiliza muito. Deixa eu fazer pro lado de cá. Aqui. Então, a gente posiciona o braço aqui. Não é mais alto que o ombro. É aqui na linha do peito, né? Pega aqui atrás do cotovelo e só puxa. Onde a gente vai sentir? Nesta região o tríceps, um pouco do deltóide e um pouco aqui da musculatura das costas, subescapular, essa musculatura aqui. Ok. Né? Então, são musculaturas que, assim, coisa que a gente vai usar muito. Né? Outro aqui atrás, né? Assim, musculatura das costas pra gente abrir o peito um pouco, né? Um muito simples. Cruza os dedos, coloca atrás da cabeça, apoia numa cadeira que tem cadeira. Cadeira com o costo, né? Não essa que é um pouquinho mole, mas uma cadeira um pouquinho mais rígida, né? posiciona aqui e só pressiona a cabeça pra trás, né? Com as suas mãos pra você abrir o peitoral. Ah, ok. Alongar o peitoral. Então, são, né? Que nem eu falei mais uma vez, não vá se envergar a ponto de você se lesionar. Faça dentro do seu limite, sempre. Exato. Então, isso, pra quem tá começando, pra quem quer começar também e tal. E pra quem já tem problemas de dores? Quando a pessoa já tem alguma coisa, né? Já tem, já cometida por alguma coisa, é interessante procurar sempre um profissional. Seja um fisioterapeuta, seja um médico, um ortopedista, um médico clínico geral, não sei o que. Tenha alguma coisa a mais, faça exames de imagem, raio-x, ressonância, tom e tudo mais, pra poder ter certeza daquilo que tem, né? E poder não indicar o seu professor, falar, olha, professor, eu tenho uma hérnia aqui na cervical. E aí, eu não consigo posicionar a cabeça desse jeito que o senhor tá pedindo, mas aí o seu professor já... Contem o histórico médico de vocês para os professores. E, professores, escutem o relatório médico dos seus alunos. Então, cara, a gente tá começando a implementar agora uma coisa no nosso programa que eu acho que é inédito, inclusive, que não tem em outros lugares, que é... A gente tem um formulário de... Um formulário de ficha médica. Que legal. Então, pro aluno dizer pra gente... Ó, uma agunha aí, sim. Pro aluno dizer pra gente se ele tem escoliose, bico de papagaio, qualquer outro... Artrite, artrose, qualquer problema físico que ele queira relatar pra gente. Tamanho... A gente pede altura, tamanho do pescoço até o punho. Tamanho de membros. Exatamente. Quando a gente foi lá, membros são braços, pescoço, autora de pescoço, porque tudo isso influencia na regulagem. Então, a gente tá começando a pedir todos esses dados justamente pra poder atender os nossos alunos de uma forma mais personalizada. Porque não é uma receita de bolo, né? Exato. E aí, inclusive, você precisa dizer pro seu professor, os alunos que têm escoliose é o mais comum, né? Que chegam pra gente ter escoliose. A gente sempre agradece os alunos de escoliose porque o que a gente fala pros alunos de escoliose é basicamente o seguinte, nossa, muito obrigado por você relatar, isso vai ser importante pra gente te guiar a partir daqui, porque a partir de agora a gente não vai deixar passar mais nada de postura. Porque assim, escoliose, você vai saber explicar melhor do que o que é uma escoliose. Uma escoliose é assim, a gente tem a nossa coluna, depois o Jean pode até colocar no vídeo pra vocês o que é uma coluna vertebral. É ao vivo, procurem no Google o que é uma coluna vertebral ou a gente coloca um link, alguma coisa aí só pra poder ter uma imagem pra vocês. Então vai colocar a coluna, a coluna ela tem curvaturas, mas se você olhar ela de frente, no perfil antero-posterior, que nessa, eu tô olhando pra vocês aqui, neste perfil, ela é reta. A escoliose é quando ela faz curvas, fora dessa retificação da coluna. Então ela é aqui. Se ela fez curvas assim, cadê? Se ela fez curvas assim, é porque temos problemas. Ok. Entendeu? Então como é que a gente percebe uma pessoa com escoliose? Pessoas que tem diferença de altura de ombro. Um ombro mais baixo que o outro. Uma pelve, o quadril, mais alto que o outro. Então é que a coluna tá fazendo isso. Tava até comentando hoje mais cedo com o Jean, qualquer pessoa, a cabeça sempre vai estar nesta posição. Ela sempre vai estar. Você pode ver a pessoa com a maior escoliose que tiver. Qualquer coisa, ela sempre vai estar. O corpo humano sempre vai buscar retificar. Ela pode estar toda aqui e tal. A cabeça não vai cair. A cabeça vai ficar endireitada. Né? Então é uma coisa natural do ser humano por causa do labirinto. Agora, me corrija se eu estiver errado. E pode me corrigir mesmo. se a pessoa, às vezes, o que que vem na cabeça do aluno quando ele fala pra gente que tá com escoliose? Que a gente vai afrouxar um pouco a questão de postura. Porque provavelmente está incômodo pra ele aquela postura que tem que manter a coluna retinha, blá blá blá. Porém, entretanto, todavia, se ele ficou posicionar o violino pro lado confortável da escoliose, tendo um peso, ainda que não seja muito peso, mas um peso que vai ficar ali pra 30, 45, dependendo do nível, né? Uma hora, mais até, vai mais atrapalhar ele esse confortável no sentido da escoliose do que ajudar. Sim. O que, na verdade, tem que fazer é tonificar essa musculatura pra ficar com a coluna no máximo reto dentro das possibilidades daquele aluno pra que não piore essa escoliose. Faz sentido isso? Faz sentido, mas assim, a minha recomendação fica sendo assim, faça isso, ok, porém, vá procurar uma orientação médica. Ah, olha, eu toco violino, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e ainda a posição não tá muito legal. Tá, então significa que ele tem uma escoliose, precisa ver qual o grau de escoliose, como é que tá isso, qual tipo de tratamento pode ser feito, aí vai fazer fisioterapia, vai fazer exercícios, vai procurar educador físico, e vai fazer todo esse trabalho juntamente com o violino. O violino não é cura de escoliose, tá? Pode até te ajudar a ter uma consciência melhor. Ele pode curar o coração, vai deixar o coração mais amável, tudo mais, mas não a escoliose. Mas o violino pode te dar uma consciência corporal, como a gente tá falando, melhor, pra você entender como é ter uma coluna retinha, o que vai ser incômodo pra quem tem uma questão dessa, e você sentiu esse incômodo, vai no médico, vai fazer fortalecimento, porque é o que de fato vai fazer alguma diferença, né? É, não, vai ter todo um trabalho tanto da fisioterapia quanto do, lógico, por parte da orientação do médico, né, que ele precisa fazer essa avaliação, mas o fisioterapeuta e o seu educador físico, eles podem também avaliar, né, ver como é que tá e fazer um melhor tratamento, qual é a busca do melhor tratamento para aquele caso. E, ó, importante, o violino, no caso de escoliose, questões de postura, ele, o violino só vai, só vai, como eu posso dizer assim, piorar a sua saúde se você estivesse dando muito errado por muito tempo. Se você começou a estudar violino e você começou a se incomodar, não é o violino que tá fazendo isso com você, ele só tá evidenciando porque ele tá te trazendo uma consciência corporal. Exatamente. Então, às vezes, muita gente fica assim, nossa, o violino me fez isso. Não, 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 não. O violino, ele te trouxe uma consciência do corpo que você não tinha e você percebeu isso no seu corpo agora. Vá ao médico. Sempre. Essa é a palavra. Procure orientação médica sempre. Exato. A gente vai pra academia. A pessoa tá assim a vida inteira. Cadê o atestado médico pra ir pra academia? Mas a pessoa tá assim a vida inteira, andando, sentando assim a vida inteira. É, aquela coisa da pessoa psicótica, né? Que tá sempre com o ombro fechado, aquela coisa. E aí, a pessoa começa a tocar violino. E aí, o professor pega e fala, não, ó, tem que deixar os ombros um pouco mais pra trás, põe o violino em cima do corpo, cabeça alinhada. É, a pessoa começa a sentir dor. E a culpa é do violino. Não. Aí é culpa da pessoa que não trabalhou uma boa postura. E o violino tá trazendo uma boa postura pra ela. Exatamente. tá acontecendo isso. Entendeu? Não é culpa do violino. Que nem você falou, o violino evidencia. Exato. Seja o violino, seja o violoncelo, seja um oboe, um trompete, não interessa o instrumento que você for fazer. Né? Ou que você já toque. Interessa, sim, a sua saúde. Bravo. Né? Esse é o mais importante. E ao longo da vida, aquelas pessoas que já são mais, que desejam, né, tá um pouco mais avançadas ou já estão mais avançadas e tudo mais, mantenha, faça exercícios, né, mínimos, necessários, duas vezes por semana, ou uma caminhadinha. A caminhada não parece, mas a caminhada faz a gente alinhar o nosso organismo, o nosso corpo, né? Cabeça. O corpo humano não foi feito pra ficar parado. Ponto. Esse aí é o grande, é o grande, é o grande lance. Uma vez eu tava ouvindo uma reportagem do Nuno Cobra, que foi treinador, preparador físico do Ayrton Senna. Pra quem não sabe, Ayrton Senna foi um grande piloto de Fórmula 1. Pra quem não sabe, Ayrton Senna, em que caverna você... Não tô brincando. Mas, né, a geração mais nova não conhece. Cara, isso eu tô começando a me sentir... Ele morreu em 94, eu acho. Eu tô começando a me sentir velho agora, eu cheguei nos 30 e tal. Fala não. Quando eu vejo, assim, referências que pra mim são óbvias, todo mundo conhece, e aí eu tô falando com alguém que tem 15, 20 anos, às vezes, não faz a menor ideia do que eu tô falando. Pois é, não fala não. Fala não que cada dia que passa, mais assim eu me sinto. Cara... Mas, então, o Nuno Cobra, ele falava assim, olha, você trabalha num escritório fechado em quatro paredes. Você vai pra uma academia onde você está em quatro paredes. Você continua fechado. Não é que você tá ok, você tá fazendo exercício, maravilha, mas faz o exercício a partir de musculação, a partir do aeróbico, vai pra rua, vai correndo um parque, vai dar uma volta, o interior do Brasil, São Paulo, tem também as suas, né, as outras capitais também tem, mas os interiores oferecem muito mais bar livre do que aqui em São Paulo, por exemplo. É muito mais seguro também nos interiores do que nas capitais. Eu ia falar isso, né, a parte da segurança é muito mais, né, é muito mais evidente, assim, fora do grande eixo, né, dos grandes eixos, assim. Então, seguindo a orientação do Nuno, né, faça exercícios, vá pra fora, vá pra rua, vá dar uma caminhada, vá dar uma corrida, né, tenha um objetivo, ah, meu objetivo é perder peso, meu objetivo é ficar mais alinhado, meu objetivo é conseguir tocar melhor violino, viola, violoncelo, mundo afora de instrumentos, né, meu objetivo é me sentir bem. Esse é o objetivo principal. E se você quer se sentir bem, você não vai conseguir enquanto você não realizar o seu desejo de aprender violino. E vá pra ação, vá pra rua, faça alguma coisa. Sabe o que você pode fazer agora? Clicar no link aqui embaixo, embaixo, se cadastrar no curso gratuito do Vilino Didático pra você aprender violino do zero aí na sua casa. E você acredita que a gente tem até pra quem é professor? Se você é professor e quer dar aulas, assim, com esse nível de excelência que eu tô falando, com preocupação com a saúde do aluno e saber o que... Tá, o aluno te fala que ele tem isso. E aí, o que você faz? Fazer avaliação. Fazer avaliação. Eu vou dar um curso de capacitação para professores também. Vou colocar o link aqui embaixo na descrição. Muito obrigado, doutor Guilherme Ficarelli. Foi um prazer inenável lhe receber aqui. Foi muito gostoso. Vou deixar as redes sociais no comentário fixado aqui do doutor Guilherme Ficarelli. Se você quiser uma consulta, quiser conversar mais, quiser segui-lo nas redes sociais, vai estar tudo aí abaixo. Um abração e até mais. Tchau, deixa aí o comentário de quem vocês indicam para os próximos episódios. Tchau. Tchau, tchau.